É isso aí pessoal, estou mais uma vez aqui na feira do gado de dois dias de Alagoas Pessoal, vamos fazer uma pesquisa de preço das vacas de leite para vocês ficarem informados, certo? Se vocês estão precisando de comprar e vender, estão sabendo do preço, né? Peço a vocês, se não é inscrito no canal, se estiverem gostando, pessoal, se inscrevam, compartilhem o vídeo com os amigos aí Bom, deixando aqui o joinha para fazer o seu canal, pessoal, já ative o sininho das notificações, beleza? Lembrando vocês que eu fiquei aqui, pessoal, dia de quarta-feira, hoje é 28 de agosto de 2024 Sempre mandando aquele forte abraço e pato, uma boca que está sempre assistindo aí Pessoal do Pernambuco, pessoal da Paraíba, do Rio Grande do Norte Pessoal aqui do estado de Alagoas, do Rambo do Sergipe, da Bahia, de Minas Gerais Pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Ceará, Maranhão, Tocantins, olha É isso aí pessoal, vamos assistir nos vídeos aí, pessoal da gente aí Deixa o queijo aí, né? E vamos se inscrever no canal, quem não é inscrito, beleza? E vamos embora mostrar o preço das vacas de leite, né? Falar o preço e a quantidade de leite também, beleza? Seis vacas de leite? É Ó, são seis vacas de leite bacana aqui do amigo, ó 9,5 mil a gente A 9,5 mil a gente 9,5 mil a gente, né? Falar, só duas vacas de leite por 9,5 mil 9,5 mil 6,5 mil essa 6,5 mil essa daqui Essa outra 6,5 mil também? Essa outra, 6,5 mil E a outra, a barquinha lá, 100 mil Essa de 6,5 mil, então na média de quanto litro ele tem? 14, 15 14, 15, né? É A diária? É E essa? Não, essa gente tá tirando uma tirada só, sabe? Uma tirada só, né? A média de quantos passos tem essas lá? A 3 cria, a magia é 3 cria, essa de hoje é a primeira cria Essas duas cria é a primeira cria, é no vídeo, ó E essas duas, essa giz tá na média de quantos litros de leite no dia? Tá na média de 10 litros por dia 10 litros, né? Uma tirada só, ó Uma tirada só Dizer o macho ou a fêmea? Um macho e uma fêmea Um macho e uma fêmea, né? Sim Tá vendo aí, ó, que vacaria bacana dos amigos aí, ó Tudo boa de tirada, peito sardinha? Tudo boa de tirada, peito sardinha, senhor Luxo, vai Deserrado no pé aí, pessoal Quatro bicos de peito, pessoal Pensa, paçoso, ó Os biquinhos de peito, né? Preto, a turma gosta muito Olha a outra aqui também, ó Olha Olha Aqui é uma vaca quando arrumada, viu? A piquinha é essa aqui, né? É, eu abaixei essa Aí, é quanto ela? Seis Seis Essa vaca é puxando para a fêmea, né? Atenção aí, bicho, jorlando, né, senhor Tem Essa vaca é puxando para a fêmea, né? Essa vaca é a fêmea de qual? Essa vaca, a vaca, a vaca é quanto a mulher Essa vaca é a varela, né? É Deixa eu ver, pessoal, ó Essa daqui, ó Dessa laga, ó Olha o tamanho dessa laga, pessoal Tá vendo aí, ó É a vaca é toda a mansa, né? É a vaca é boa É a morena? É a morena? É a morena? É a morena Graúda Sabe, pessoal, a vacaria é bacana aí, ó Ó Vocês também, pessoal, com a vaca, estão bem cuidados, né? A vaca é bem tratada, ó Olha aí, pessoal, a vaca com mil e trezentos reais aí, ó Com mil e trezentos reais o preço que o amigo que tá cobrando dela aí, tá vendo aí, ó Mil e trezentos reais o preço que ele tá cobrando, viu? E tem um restinho de leite ainda A pessoa chama aqui com uma vacaria bacana aqui, não? Se não quiser, é vaqueiro, pô Olha pra aí Deixa eu pegar um lixo de água Hoje é parado mesmo Deixa eu ver o preço da vaca, a quanta tu é? Quanto? Essa primeira aqui? Essa primeira é cinco Essas duas é dez e essas cinco e quinhentos Essas duas aqui é dez E a cada vez cinco e quinhentos, pessoal, ó Essa aí é cinco e quinhentos quanto leite de leite no dia? Então, se não tiver vinte e cinco, o quanto dela é eu Na diária, né? Na diária Então, se não tiver vinte e cinco, o quanto é eu? Agora o cara vai ter que dar comida também, não é? Tem que dar comida, né? E aí, da roca? Não é, não? Tem que dar comida à vaga, pessoal, né? Qual a brilha delto, velho? Esse novinho Esse aqui, pintadinho aqui, a estrelinha na techa aí, ó Pessoal, olha o outro dessa vaga aí, ó É uma mojada, velho É uma paredinha É aquela pequenininha lá Ela que entrou lá É solteira aí, mas o dono não chegou, não Pediu a três mil esse gado? Não, não existe não Pessoal, Zé, essa novinha tá na média de quatro litros no dia Essa novinha aqui, pare de onde? Essa novinha, pare de onde? Pare de onde? Essa daqui tá com mais dezessete no dia Mais dezessete, né? Pare de onde? O pessoal não sabe ainda A conta do lado de leite ainda certa que ela tem, né? Tá no esgoto ainda Três vacas pra caramba, pessoal E essa aqui é da que tá novinha, né? Da boca dela, se o dente dela não é de uma bezerra Ô, senhor, essa daqui você já vendeu, foi? Essa aqui eu já vendi Quanto valeu uma vaca dessa? Essa daqui eu vendi por dez mil As duas Quanto mil de leite no dia? Essa pariu, tá com oito dias Tá com um balde de leite bem cedo Essa daí tá com um balde Bem cedo, outro de tarde Só... Foi bem cedo, ela deu um balde e chefe Já tirou, já, não foi? Tirei de casa Já tirou Já tá vendida, pessoal Ó A vaca nova, bacana aí Transmissão é vaqueiro Pessoal, liga pra ele aí Encomenda de vocês aí, certo? Se ele vier, é bom E se ele não vier, também é bom Porque eu sei o que é bom Eu levo pra casa Se elas tivessem vindo um prato pra aqui Eu já tinha vendido elas Já chegou o dono O dono já chegou Olha aí Você foi quem atrasou hoje Tá vendo aí, pessoal A vaca bacana já foi vendida aí, ó A vaca de leite bacana É só ligar pro nosso amigo zé vaqueiro aí Que ele tá pro catar na semana, beleza? Só que novinha bacana essa aqui, tá vendo? Isso aí Pessoal, estamos com mais uma vaquinha aqui Do nosso amigo Rumão Tá novinha, seu Rumão Primeiro parto, né? É uma bezerra? É uma bezerrinha fêmea O senhor, irmão, qual preço dela? Eu tô vendendo ela por 4 mil pontos 4 mil? É, a rei mais barata do mundo é essa daqui Olha pra aí E a média de leite dela no dia? Tá dando 9 litros vencedos 9 7, 8 de tarde E a ração dela tá pouca demais Na média de 15 litros de leite? É, é, é A ração que ele vai fazer agora é que... Você não vai tirar mais 100? Eu não tiro De novo Eu disse o senhor Eu só dava por 4 mil Eu não sei quanto o senhor Meu Deus que isso ficava lá Se ele chegar aqui Quer tirar os 100? Se ele chegar aqui, ele foi por 4 mil Agora o senhor arruma nota Arruma nota no mapa Essa é uma vaque feitiola, viu? Olha Olha pra aí Você vai deixar mais de 4 mil pontos? É o jeito Se eu vender por menos de 50, eu tenho feito 100 Não, perdão Pedro, Pedro Eu tô vendendo todo dia 4 mil de peixe, o pessoal na moda Fim pra aí, ó 1 mil e 9 cento Ficou por 2? Massa, o que é que é que o senhor tá aí? Vai deixar mais de 100? Eu deixo, eu deixo porque eu perdo dinheiro Se eu tivesse apurando dinheiro, eu já teria vendido Uma rei dessa, ninguém não pede dinheiro, não Uma rei dessa, é por causa da de comer Tá sem ração Essa rei tá boa demais A rei nova, eu troquei ontem de noite Foi dentro de uma rota Eu tinha leite Vai tirar os 50 Não tinha um real, não Eu tinha os 100 Quanto pro senhor Se o carro pra nós senhorinhos foi, a conta é redonda Não, com pouca ronda É Não, com pouca ronda 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 Porque por coisa é mole Agora Coisa mole é a peste Aí Não é possível que os 3 mil e 9 cento é sua Tá confada Deus abençoe o senhor 3 mil e 9 cento 3 mil e 9 cento Tá ganhando aí, pessoal, o preço aí, ó Isso aí Ó, o bom é isso, né? Trouxe, perdeu Trouxe, vendeu Não é assim? O dono toma de conta e Deus abençoe ele Não é assim? Pessoal, pia que vaca de leite bacana aí pessoal Olha pra aí, que coisa linda aí Quanto parte tem essa? Vai com a patrão Segundo parte Segundo parte, né? Olha pra aí Ela tá na média de quanto De 20? E o preço dela é quanto? 6,200 6,200, né? Deserro macho? Deserro macho Boa tirada Vamos levar essas 11 Só a beijada dessa vaca aí, ó Beijada com bacana, vim pra aí, ó E a vaca é reitosa, viu? 6,200, hein? Tem que entruçadinha, hein? Tá vendo a pessoa que vaca lorda aí, ó Bem feia de rio, viu? E esse boi também é teu, patrão? O boi também? Só a vaca, né? Deixa o contato ou só na feira? 7,900 É só ligar É só ligar Isso aí, patrão Fala com o Alex, né? Meu patrão, obrigado Boa feira pro senhor aí, viu? Oi, você atua aqui Diga o preço dela Três conto Olha aí Muito leite, não Muito leite 6,00 Tá com bezerro ou sem bezerro? Com bezerro ou sem? Com bezerro ou sem bezerro? Sem bezerro Meu patrão Tá bom mesmo? Tá bom, né? Trouxe quantas hoje? Isso aí, sr. Novinha Novinha Qual o preço dela? É 4,00 4,00 4,00 E o leite dela, quanto leite tem? Tá dando uns 14,00 Nós dois Zé o macho, hein? Vamos zé o macho Olha isso aí Bem feitinha de ubo, né? É, bem feitinha de ubo Boa de veia Boa de veia E ela tá usando douro branco, é? Douro branco, é? Mora Se quiser adquirir ela, né? Você deixa o contato Só na feira O contato meu eu perdi Eu vou deixar Perdeu, não foi? Isso aí Pessoal, bom vindo aqui, tá? E aí, vem E aí, garotão? Primeira Primeira Bom vindo aqui no Instagram, pessoal, viu? Muito obrigado na feira Valeu, Piu Obrigado, hein? Boa feira pra você aí, viu? Esse aqui é o vizinho dela Aquele lá, putadinho Isso aí, né? É Isso aí, pessoal O Piu, essa aqui de quem é? Ele já foi vendido Quanto valeu essa vaga? Ele foi, hein? É do senhor, essa vaga, patrão? É do senhor? É Qual o preço dela? 4,500 4,500 Tá com quantos litros leite no dia? 18,19 18,19 A diária, segunda cria Bezerro, macho ou fêmea? Bezerro, raçadinho Raçadinho Olha pra aí Bezerro, vindo, pessoal Tá vendo aí, ó Feitiçadinho Boa tirada Boa tirada, bem bonito Chega o cochilo, né? Chega o cochilo na tirada Isso aí, pessoal Vaquinha bacana aí, ó Mancha que nem uma cabra Isso aí Na moda, né? Meu patrão, deixa contado Ou só na feira? Não Só na feira? Tem mais alguma ou só ela? É Só Tem mais uma aí? Tem que comprar É aquela de lá, hein? Qual o preço dela? Qual o preço da vaga, patrão? 5,500 ela 5,500 Ela tá quanto mil leite? É Quanto mil leite no dia? 19,19 Na de duas tiradas? É, duas tiradas Na diária, né? Feitiçadinho Tudo sadinho Quanto parte tem ela? 8 Quantos parte? Quanto tem 3 3 parte, né? Tá com você arrumar, xe? Essa daqui, né? Seja em frente, pessoal No futuro é uma vaga também, viu? Olha É só o tabé do senhor? Qual o preço dela? 5,000 5,000 Mesmo leite Mesmo leite 17,18 É 1 6,000 4,000 5,000 2,000 5,000 5,000 6,000 7,000 E aí patrão, tudo bom? Vaquinha ajeitosa hoje, né? A nuvinha A nuvinha ajeitosa Bezeiro no pé aí, ó É, bezeiro no pé, a passada só uma vez Passada só uma vez 8 litros de equado, agora aí ela tá mal tratada Porque não tá bem zelada não Quantos litros? Nós vamos uns 8 litros de equado, a passada de carro, né? É 8 litros de equado, a passada de noite 8 litros, né? Ela tá sem trato de ração Tem que dar um trato legal nela, né? A capa tava ajudando ela, deixando o meu mamar o dia todo E ela não tá mal Não vi a raça, tem muita, mas tá mal tratada É verdade A nuvinha bacana, pessoal, bem jeitosinha aí, ó Aí é quanto é, Pristela? 4,700 4,700, né? Isso aí, patrão Mais, é verdade Isso aí, patrão Deixa o contato ou só na feira? Só que veio Só na feira, né? Valeu, obrigado, boa feira pro senhor aí, viu? Valeu, pra você também Valeu Olha, pessoal, que vaquinha bacana aqui do nosso amigo Xanio Aqui é a bezerro Aqui é a bezerro Olha aí Qual o preço dela aí? Qual o preço dela, Xanio? Quanto é, rapaz? Essa vaca? Essa vaca? É o luxo É o luxo É o luxo Essa vaca não é minha não Essa vaca não é minha não Já foi vinda Já foi vinda, já foi? Quanto ela dá uma vaca dessa, sabe? Não sei nem como Não é minha nem que pegou a saber, né? Tem o que aqui na loja? Pra você não ver aqui, ó Não ver, né? Vamos arrancar a ponta aí Já vai enxetadinha, viu? Enxetadinha, né? Qual o preço dela? Ah, filma aqui o galo Tô vendo Olha, a pessoa não vinha enxetada aí, ó Na moda Qual o preço dela, Xanio? É pra vender ela por R$2.200 R$2.200? É Isso aí, olha R$2.200, pessoal Manda arrancar a ponta aí A novinha aí, ó Na moda Quanto mês de amor? Quatro mês de amor Quatro, né? E aquelas outras ali? Lá, ela tá vendida Aquelas ali E tem a preta ali também Preta também pra vender? Qual o preço dessa preta? R$2.100 a preta R$2.100 R$2.100? Tá enxetada também, não? Oi? Tá enxetada ela? Não Só essa daqui, né? O que é a gente? Qual o contato? R$8.799 R$9.600 R$8.362 É, só ligar Liga aí, pessoal, com um amigo Que você vai ter esse adquirir A novinha mojada aí, ó E tem essa outra aqui Que não tá mojada, né? Valeu, pessoal Obrigado e boa feira pra vocês aí, viu? Obrigado 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 e boa feira Obrigado e boa feira De vez em quando eu venho aqui Chega com a cochila, né? É Isso aí Pé sataninha de igreja nova, né? O amigo vem Vem ver os vídeos aí toda semana Ele anda também pra feira já, né? Mas vai vendo os vídeos aí E vai chamando a atenção, pessoal, né? Isso é que é bom Ó, ué Ué Olha aqui, ó Deixa eu ver um caminho Agora deixa eu ver um caminho Agora deixa eu ver um caminho Agora deixa eu ver um caminho Olha o câncer de novo Sem ó, que não come feijão Não funciona aqui Coloca só para a urra, irmão Olha Coloca aqui, ó 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 Coloca no fígado É isso aqui, ó É partir de água É partir de meio Então quer que a folha da javecanga Pode estar com a barriga enxada Cagada e presa Agora com diabetes Diabetes é a resistência Coloca, coloca, beleza Chama, né? É de quem? 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 É o que é que eu boto aqui, ó Ó, agora foi Essa aí já foi Tá vendo aí, ó Olha, pessoal Aquela novinha A gente mostrou para vocês O amigo aqui comprou, ó Olha, ó E aí, gente, boa Copou a novilhazinha, não foi? Paga as contas nela Quatro e quinhentos Quatro e quinhentos, né? Isso aí Pegou no peito dela Peguei Boa tirada Vai para a vaga É para a majordona Majordona, né? Pertinho aqui, né? Isso aí, gente, boa Valeu Valeu Obrigado, boa feira aí, viu? Isso aí, pessoal A gente mostra para vocês E mostra também quando vende, viu? Para vocês verem aqui O mau vento da feira Que é isso, certo? Pessoal, você imagina O vídeo das racas de leite aí, certo? Mostra para vocês aí o preço aí Curta o vídeo, pessoal E compartilha com os amigos aí E os amigos que deixaram o contato Vocês ligam para ele aí, beleza? Fica com Deus Até a próxima Se Deus quiser, certo? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto